Olá meninas, tô um pouco descabelada, tá? Mas eu tô aqui com meus cabelos bem molhados, tá bom? Pra mostrar a vocês que não fica nada esquisito, tá bom? É... os cabelos, ó. Tá vendo? É porque eu tô com a blusinha preta, mas não fica nada esquisito, tá vendo? Ficam os cabelos normais, tá? É... eu vou tirar foto do cabelo da minha cunhada, que também usa o alisador negro, tá bom? Então, pra vocês verem, eu vou tirar uma foto dela agora de manhã, porque... Ela não tá usando mais chapinha, ela não tá usando mais escova, nem enrolando touca pra dormir, tá? E ela também está usando a linha da Sunset e o alisador negro. E eu só vou mostrar essa foto no final desse vídeo. E vocês vão ficar... Abobalhadas, vocês vão ficar totalmente bestas, tá? É... porque tá muito lindo o cabelo dela. E... Tem algumas meninas que dizem que não conseguem alisar a raiz... Blá, 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 blá... Mas... consegue, tá? Então, eu vou falar agora. É... com alisador negro, vocês conseguem alisar a raiz, tá? Não importa a raça, nem o tipo de cabelo, tá bom? É... não tô falando isso porque eu tô sendo patrocinada pela Sunset. Tô falando isso porque realmente... É... Faz, tá? É... foi super fácil retirar o produto, tá bom? Opa, a minha franja querendo vir, né? Na verdade, a dica que eu falei. É... foi super fácil retirar o produto, tá bom? É... assim... Eu acho que o Enem Bisnaga, ele tende a ser mais difícil de tirar, fica... Parece com aqueles pedacinhos. Esse Enem não ficou pedacinhos. Eu não preciso esfregar o couro cabeludo pra tirar. Principalmente porque ele tá fresco. Ou seja, ele tá bem maleável, tá bom? É... eu lavei sim com a linha Super, tá bom? Eu costumava usar o Pantene, mas eu não uso mais, tá? Eu usava o Pantene só quando eu passava o Enem. E fora isso, eu lavava com o shampoo anti-resíduos, tá? Que ressecava um pouquinho. Porque o Pantene me causa quebra de cabelo. Quer dizer, queda de cabelo, tá? E algumas meninas já falaram que causa quebra. Eu não sei o que eles colocam no produto, que realmente parece que o cabelo fica mais liso. Mas, porém, tá muita queda no meu cabelo. Tá bom? Então, eu não uso, tá? Eu não uso mais o Pantene. Eu usava. Mas depois dessa linha que a Suzette me mandou. Eu não uso de jeito nenhum mais o Pantene, tá? É só o creme de anti-queda. Que também não vai ser necessário. Porque a Suzette tem a linha. Eu não sei nem o que eu vou fazer com esses produtos todos que estão aqui. Porque não vai ser mais necessário, tá, meninas? Tem alguns que estão cheios. Tem outros que estão pela metade. Enfim. Mas eu vou deixar aqui. De repente, sei fazer resenha pra vocês, tá? Porque são produtos que funcionam. Não com a mesma qualidade. Mas funcionam, tá? Depois eu volto pra falar mais. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou mostrar ali pra vocês. No meu box, tá? Ó. Tá vendo? O shampoo do meu filho. Tá? Como livre o sabonete. O Pantene que eu usava. E o shampoo anti-resíduos, tá? Que eu ainda utilizo o shampoo anti-resíduos. Eu ainda utilizo esse shampoo anti-resíduos. Antes de aplicar um ENI, tá? Depois eu volto. Pra tá explicando melhor isso. Deixa isso pra próxima, tá? O vídeo é sobre a resenha. E eu tirei com esse aqui, ó. A linha super. E como eu disse, eu costumava usar o Pantene. E eu já descartei. Tá? Porque a linha super resolveu 100% tudo que eu queria no meu cabelo. Me deu naturalidade. Me deu hidratação. E me deu esse efeito de cabelo mais alisado pro inteiro, sabe? Um tratado por inteiro, né? E o alisador negro não é o melhor ali que tem, realmente. Vocês vão comprovar. Tanto com o meu cabelo. Tanto com o cabelo da minha cuada. E eu... E eu não tenho nem mais o que falar, tá? Vocês vão ver daqui a pouco. Meu cabelo eu vou deixar secando. Vou pentear aqui pra vocês verem. Tá? Não tô usando o desembaraçador, tá, gente? Somente o shampoo e condicionador da linha super escova térmica da Sunset. Gente, olha que maravilha. Ó. Não embaraça, vocês estão olhando? Que não embaraçou meu cabelo. Ó a minha franja. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá bom? Eu gosto dela pro lado. É. Porém, eu vou deixar crescer, tá? E tá aí. Os cabelos estão molhados. Tá? Ó. Não tão estranhos as pontas, olha. Ok. Senão, se eu descer mais, vai aparecer coisa aqui. Os meus pouquinhos doceios que eu não gosto. Olha as pontas, tá? Nada de ponta esquisita, como as meninas costumam dizer. Tá bom? Então, é isso. Eu volto depois com os cabelos secos. Pra mostrar esse resultado, essa maravilha que eu tô amando, tá? Que eu tô apaixonada mesmo. Que é a linha da Sunset, tá? Que é a fabricante, dono do alisador micro. E... Depois eu volto porque tem surpresa, tá? Continua assistindo o vídeo. Porque tem surpresa, tem promoção. Lá no dia, tem um concurso do dia das mães, tá? Que vai ser o sorteio. E tem um presentão pra vocês de dia das mães. Porém, tá? Eu ainda não sei como que eu vou fazer pra sortear isso. Que é sexta, gente. Já... Já produziu. Já tá tudo certinho, tá bom? Mas esse presentão vai ser separado. Tá legal? Vou deixar aqui quietinho. E a gente conversa, tá? Beijinhos.